Música 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 Olá, panaguinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Corre! Caramba, o gato Tô vendo aí, eu não vou perto de mim, eu não vi Vou tirar esse fone para falar com vocês porque, ó, ó Tá rolando um som, meu irmão Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite Para você que tá assistindo esse vídeo, não sei que horas que você tá assistindo, mas tamo junto Desculpa, papajinho Gatão lindo Gente, a parada é a seguinte, hoje nós tamo Nós tamo dando um tapa na cara Da preguiça E na pontualidade também É, nós tamo atrasado, mas enfim Comecei esse vídeo dançando para vocês, porque hoje eu tô animado Hoje nós tamo indo para a Academia, é ou não é, meu bem? Fala e vai indo Ah, tá A gente tá indo para a academia hoje, rapaziada Depois de muitos meses sem ir Muitos meses, uns dois, praticamente E hoje a gente vai fazer uma aula Experimental numa outra academia Que vocês vão conhecer junto com a gente Porque a gente também não conhece Dizem aí né, a Duda me falou Ai, deixa eu respirar um pouquinho Pera aí A Duda falou para mim Que é a segunda maior academia da América Latina Foi, são seis andares de academia Seis andares de academia, nós tamo atrasado para ir A Duda tá me aperreendo, vamos nessa Então ó, se você é novo aqui, já vai se inscrevendo No canal para não perder os próximos vídeos Tem vídeo todo dia aqui nesse canal, a loucura Maior do mundo, pegou tudo que tem que pegar Pegou água, pegou celular, pegou a bolsa Pegou um beijinho Tamo bem, tá gente Pode ser que ficar preocupado com nós Né, meu bem? Eu tô grávida não É, a Duda não tá grávida não, tá? TPM 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 Vamos nessa Olha o diazão hoje hein, meu bem Aproveitar esses dias que tá fazendo um calorzinho Calorzinho não né, que tá frio Tá um sol, mas tá frio ao mesmo tempo Mas pelo menos não tá chovendo É a Duda, olha a passada da Duda Ó, ó Gente, a gente tá indo numa academia nova A gente fazia uma academia lá perto da casa do Juan Só que aí a gente se mudou e tal E essa academia acabou ficando longe, não foi meu bem? Foi Aí a gente decidiu ir numa hora aqui Que é tipo uma... É uma experiência né, que a gente vai ter agora Vamos ver se vai dar certo ou não A gente vai ficar indo lá uns dias Ver o que a gente acha e tal E é mais pertinho de casa É tipo três ruas de casa aqui Então... Gente, tu vai pegar a cagada de vídeo É, guarda Agora Toda hora É barulhura demais essa cidade, meu irmão Não aguento mais Ai, velho Eu falo que ela... Não, foi de propósito Foi de propósito Foi de propósito Chegamos aqui ó O acesso é aquecido Liga no acesso Da boca do bagulho né, meu bem? Eita, levei um susto aqui com os raniquim Mas enfim Acho que é subindo das rampas né Hoje é dia de ficar gostoso meu bem Hoje é dia de não praticar Exercício Até bom pra minha saúde Vocês viram aí Que eu falei sobre diabetes e tal Olha aí a rua aí ó Vai subindo Subindo Vai subindo Eita pega O bagulho é bonitão hein Gente, a gente vai andando assim Subindo pra academia Cheio de anúncio Tá ligado? Ó Mais aqui, mais aqui Aqui ó A gente acabou de passar por ali Tá ligado? Vai subindo Vai subindo Ó Tem até uma loja aqui dentro Filho Esqueça tudo Gente, tamo aqui Ele já começou A dúvida tá aí ó Olha a gente dela Aqui eu perguntei um tempo personal ali A gente podia gravar Ele falou que podia Mas tem que ter cuidado Pra não mostrar ninguém Pra não sei o que Não sei o que Então eu vou tentar gravar o máximo Que eu conseguir pra vocês Tá bom? O bagulho é o seguinte Começamos fazer já aqui um alongamento Mostra aí como é que faz O alongamento aí ó Então toma Ó Subiu E toma E vai E dele E é isso Começamos aqui Vamos ver como é que vai ser O cara apresentou mais ou menos pra gente a academia A academia é enorme A cara da Duda Que tá amando Já quer ir embora Rapaziadinha tamo aqui fazendo treino Olha a Duda aqui Se liga Então toma Pega A máquina Academia muito boa Bem grandona Tá ligado? Até me surpreendi mano Eu não achei que ia ser isso tudo não meu bem Tá correto A Duda concentrada fazendo Foi mal Foi mal Foi mal Gente a Duda é tão baixinha Que pra fazer esse exercício aqui Eu tenho que mexer em tudo aqui pra ela Primeiro mudar o peso Depois mudar aqui né Sobe aqui meu amigo Me ajuda Do 4 vai pro 2 Aí Aí coloca esse negócio aqui pra ela ó Baixinha demais né mano Tu olha aí ó Aí agora ela consegue fazer Boa Agora tu consegue fazer de boa É o último É o último Como era um treino de recuperação Digamos assim Depois de muitos anos parado Muito tempo parado Muitos meses né Na verdade Aí eles fizeram um treinozinho pra gente Bem básico tá ligado A gente tá fazendo aqui ó A Duda Quem é da academia vai rir disso aqui né Vai rir né Vocês vão ficar rindo de nós né De jeito aqui né Nós também estamos fazendo Gente como esse treino tá sendo um treino mais de regeneração Algo nesse sentido aqui Que fazia um tempo em que a gente tava parado A gente tá meio que conseguindo fazer juntos Tá ligado Mas lógico que quando a gente voltar mesmo a malhar no foco A Duda vai fazer um treino né Que basicamente vai ser esse daqui que ela tá fazendo agora E eu vou fazer outro Fica forte pô Marombado entendeu Nada a ver Nada a ver Nada a ver Mas ó Aqui vocês conseguem ter uma noção do tamanho da academia tá ligado É gigante né irmão Grandão A Duda A Duda só falei Olha Olha E aí meu bem O que tu tá achando da experiência aí? É? Gente a gente tá em um dos seis andares É eu falei É gigante meu irmão Que bagulho é do outro nível São dois andares só de musculação Uhum Ó e essa aqui é a vista da rua tá ligado Da onde a gente tá se liga Olha esse prédio meu irmão Que tem aqui na frente Tudo bem iluminadinho Ó a van preta Vixe Maria Eita esse aqui é suspeito hein Olha o tamanho da academia velho Aqui é gigante Eita eu tô ofegante bicho Vai com o peso que eu tava aí pra ver se tu consegue Ó Brinca que ela tem força tá Não meu bem melhor tu mudar Porque eu tenho medo de tu se machucar meu bem Muda meu bem muda E pra que tu muda? Só pra ver se tu conseguia pô Oxê Um desafiozinho cai bem entendeu? Vai agora é tua vez Manda Olha isso rapaziada Esse aqui é o espaço só de aeróbica né meu bem Tem de tudo aqui mano ó Essa é epilético Epilítico Sei lá como é que o nome desse negócio Aí tem esteira aqui Tem remada aqui Tem tudo Eu e a Duda vamos fazer uma bicicletinha tá ligado 10 minutinhos só né meu bem Só aqui né de boa 10 minutinhos Mano eu tô gostando pra caramba tá ligado É uma coisa que eu deveria tá fazendo já isso todo dia E já faz uns meses que a gente tá sem Até mesmo pela minha saúde né Eu já falei pra vocês que eu sou diabético Então eu dependo um pouco da saúde pra viver Então pô Tamo aqui fazendo isso tá ligado E uma das principais coisas que eu gosto mano Da academia É da minha postura tá ligado Eu quando tô sem malhar Eu fico muito caidão tá ligado Agora quando eu volto a malhar e tal Eu fico posturado de novo né meu bem E aí essa é uma das principais coisas que eu gosto de fazer mano É um dos principais benefícios que traz pra mim tá ligado Bom mano Mano eu tô de cara velho com essa academia mano Olha esse lugar aqui pô Tipo um loungezinho tá ligado Terminou o treino pô Tem natação Tem natação que eu falei Tem tudo velho Tem dança Tem dança Tem massagem Tem nutricionista Tem loja Tem coisa pra comer também lá embaixo Tem tipo um restaurantezinho né Tem sauna Tem Tem tudo O negócio é que Fala o valor Fala o valor Fala o valor É duzentos e poucos Duzentos e poucos reais por mês por pessoa tá ligado Só que assim A gente que tem outras contas pra pagar e tal Acaba sendo um valor a mais ali por mês né Ainda mais que em dois né Eu e a Duda então fica quatrocentos e poucos Aí acaba sendo um valorzinho assim meio que salgado né Todo mês que pagar tanto Também é uma parada que tipo assim Querendo não Vamos ser sinceros É uma coisa que eu e a Duda Não é uma coisa que eu e a Duda goste tá ligado A gente não gosta de vir pra academia E tipo assim Meu Deus academia ou ruim Não é tá ligado Essa aqui é muito legal É mas ainda não deixa de ser uma academia Exatamente tá ligado Vamos pôr na balança se vale a pena sim ou não Ficar aqui vir mesmo se matricular tá ligado A gente tem uma semana que a gente desce pra vir Vamos ficar vindo aqui uma semaninha né Vai que a gente toma gosto e tal né E quem sabe Faz a amizade aí com a gente E aqui a gente já terminou nosso treino Então agora a gente tá de saída Vamos embora Acho que a gente vai passar pra comer um sushi zinho hein Porque a gente merece A gente merece A gente treino é pra ir É comum Vamos nessa Deixa eu ficar mais Oh meu Deus do céu Tá vamos ficar mais um pouquinho aqui E depois a gente vai comer um sushi zinho Que vocês vão saber onde que a gente vai Vocês vão ver aí Eu tava saindo Os caras deram até snack pra nós Gente vou mostrar um negócio pra vocês Você que vem aqui pra balneário e não sabe Ó aqui é cheio dessas imobiliárias Tá ligado Todo lugar que tu anda meu irmão Tu vai ver isso aqui ó Apartamento à venda Não sei o que ó Vendido tá ligado Então ó Pra vocês terem ideia 2 milhões e 600 2 milhões e 700 Aqui ó Aqui é uma Tem uma do lado da outra Aqui pra você ter ideia ó Aqui é uma E aqui já é outra na esquina tá ligado E ali é outra tá ligado E a gente já passou de outra Então tipo assim Toda esquina Todo lugar tem isso aqui ó Aqui ó 1 milhão 650 3 milhão Tudo milhão meu irmão Tudo milhão Todo lugar que você vai andar Aqui em Balneário Camboriú Se você ainda não veio Você vai achar uma imobiliária na rua É lei É lei ó Aqui ó Mais coisa E por aí vai meu irmão Você acostuma com a palavra milhão 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 Só milhão E aí chegamos aqui no local que eu falei pra vocês A gente tá aqui no Hype Sushi Pra quem não conhece É já tinha uma cortesiazinha Olha aí quem tá vindo aqui ó Olha ele Olha ele Gente pra quem não sabe o Just abriu o próprio Sushi ó Toma aí ó Eita tá bonito hein cara É o Hype Sushi Gente quem foi de Balneário Aí ó Balneário Camboriú Fala o endereço pra nós aí Rua 2500 número 270 Então toma Ó pra quem não sabe o Just é aquele mesmo tá O que aparece nos vídeos toda hora aí ó Agora tem Agora tem o próprio Sushi dele aqui em Balneário Camboriú rapaziada Fora das quatro linhas Fora das quatro linhas Tá ligado E aí como é que tá meu irmão Tudo bem Tudo bem Coisa boa hein Viu Olha só o que ele trouxe pra gente aí meu irmão Ei Acabamos de sair da academia pô E tu traz um negócio desse pra nós pô Não a gente tava cansadão na academia falando assim Agora é hora de um sushi que a gente tá ligado Tá ligado Tá aí ó Agora vamos comer hein Eu não quero só vender um Isso que é uma experiência gastronômica Aí ó Experiência gastronômica É muito lindo Não dá vontade de ir embora Então toma Vou mostrar depois aí com detalhes aí pra vocês Obrigado tá meu irmão Tamo junto Vou deixar o arroba deles aqui rapaziada Segue eles lá no Instagram Acompanha que o bagulho tá bonito viu Você que vem aqui no Balneário Exatamente Cola aqui ó Hype Sushi Se liga no espaço da galera meu irmão O bagulho finou E a gente vai comer agora né homem Sim Se deliciar aqui né Eu não quero mostrar aqui comendo Pra você não ficar aí morrendo de vontade tá ligado Não fazer inveja Mas é isso Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vai deixando seu like Se inscrevendo nesse canal Tamo junto E até amanhã aqui nesse canal tem vídeo todo dia Então se você não for inscrito ainda Tá perdendo tempo né meu irmão Se inscreve aí E é nóis Tamo junto Até amanhã Valeu falou E é nóis